Esses dias a gente recebeu um vídeo do Kim Katagiri do MBL falando que a nossa mera existência na terra se deve aos agrotóxicos. A gente recebeu esse vídeo mais ou menos como um tiro. Em primeiro lugar a gente gostaria de dizer que qualquer tipo de prática sustentável está para além da escolha partidária ou ideológica de cada um. A busca por uma convivência harmônica com o nosso meio ambiente jamais deveria ser colocada como coisa de hippie ou de esquerda e direita. Afinal, todo mundo quer viver num lugar onde a gente possa respirar um ar puro, ter acesso a água potável e alimentos de qualidade. Todo mundo deveria querer deixar um bom lugar para as próximas gerações. Acho que você também quer isso, não é mesmo, Quinzinho? E nem por isso você é hippie. É claro que sem os defensivos agrícolas a gente não conseguiria continuar produzindo o mesmo tanto de coisas que a gente produz hoje em dia. Muito porque praticamente todo o sistema agrícola já se tornou dependente desses venenos. Mas isso não significa que a gente tenha que agradecer aos agrotóxicos por estarmos vivos. Obrigado agrotóxicos, valeu por existirem, meu, sério, valeu mesmo. E não significa também que uma agricultura sem agrotóxicos e ao mesmo tempo altamente eficiente não seja possível. Muito pelo contrário. Tem várias experiências que mostram que é possível cultivar alimentos sem nenhum tipo de veneno. Sem insumos externos de alta qualidade, apostando no controle natural de pragas através da policultura. Que funciona mais ou menos assim. Você planta várias plantas juntas e a vida ali se autorregula. Os bichinhos que gostam de comer uma certa planta são comidos por outros bichinhos que foram atraídos por outras plantas. É criado um microclima ali. Você adiciona vida ao sistema ao invés de eliminar vidas com veneno. É outro olhar para a agricultura. O que antes era visto como praga é apenas mais uma entre as centenas de formas de vida que existem ali. Eu vou fazer uma metáfora aqui pra ver se o Kim entende mais facilmente isso aqui. Imagina que uma monocultura é tipo um regime totalitário comunista. Em que todas as pessoas são iguais manipuladas geneticamente pelo governo pra atender suas demandas de domínio global. Qualquer ameaça à sua soberania é tratada com pena de morte. Tudo que entra ali, PÊI, veneno na cara dele. Como qualquer governo gigante centralizado, ele é muito caro pra se manter. Exige muita comida pra alimentar seus cidadãos que trabalham só pra alimentar a máquina estatal e fazer ela girar e crescer. O governo precisa comprar enormes quantidades de ração pra manter o seu exército de trabalhadores. Como qualquer regime totalitário, a monocultura é insustentável. Vale muito a pena dar uma olhada em tudo que tem sido feito no Brasil e no mundo em agroecologia, agroflorestas e permacultura. Que são o caminho do meio entre o controle da produção e a sabedoria natural dos sistemas vivos. Quem conhece, sabe dos potenciais maravilhosos dessas práticas. Quem não conhece, tem que conhecer pra ontem. Elas não só ajudam na produção de alimentos, mas também na regeneração dos tecidos sociais e do meio ambiente. A gente vai deixar uns links legais sobre os temas aqui na descrição. O agronegócio, além de ser a força motriz da economia brasileira e levar o nosso PIB às alturas, ele é uma atividade altamente insustentável a longo prazo. Primeiro, porque ele é dependente do petróleo, um recurso natural que uma hora vai acabar. E que é base de quase todos os fertilizantes, agrotóxicos e combustíveis dos maquinários usados nas lavouras. Outra, que os solos que são cultivados com monoculturas tendem a desertificação. O relatório da FAO indica que 33% do solo do mundo já está degradado. Além disso, a água, que é um recurso essencial pra vida, é utilizada em quantidades exorbitantes. Sem contar que são contaminadas pelo excesso de fertilizantes e agrotóxicos. Vai até os lençóis freáticos essa contaminação. E como a terra é barata no Brasil e a fiscalização é branda, muitas vezes vale mais a pena para o produtor abrir novas áreas de floresta nativa, que ainda tem um solo bom, e plantar soja e milho. Rapidamente, as fronteiras do agronegócio se expandem, desrespeitando os povos nativos. Perdemos grandes áreas das nossas matas nativas, que garantem a nossa biodiversidade, as chuvas e, portanto, a própria sobrevivência do agronegócio. Que depende das águas das chuvas. Talvez a gente comer um pouco de agrotóxicos na nossa comida seja o menor dos problemas disso tudo. Mas que não deixa de ser um problema, né? Até o Inca, Instituto Nacional do Câncer, que possui inúmeros profissionais da saúde que trabalham com o tema, se posicionou categoricamente reconhecendo os potenciais efeitos mutagênicos e carcinogênicos dessas substâncias. Agrotóxico mata sim, Kim. E não apenas pensando a médio e longo prazo no desenvolvimento de diferentes cânceres em quem consome os alimentos, mas principalmente em trabalhadores e trabalhadoras do campo, que estão em contato direto com essas substâncias dia após dia. O problema é extremamente complexo, e não adianta apontar o dedo só para o agronegócio, ou muito menos para aqueles que nem terra tem, como faz o nosso amiguinho, que adora uma treta nas internets. E não propor solução alguma. A melhor distribuição de terras é sim uma das inúmeras soluções, mas só se acompanhada com assistência técnica adequada, amplo investimento em pesquisas científicas de ponta e a sensibilização da população para a extrema importância desses métodos de cultivo que não só produzem, mas também conservam os nossos recursos naturais. Agora vamos sonhar um pouquinho aqui. Imagina que louco se a gente tomasse consciência de tudo isso e ao invés da retrógrada bancada ruralista que a gente tem, que só pensa no curto prazo, a gente tivesse representantes antenados na agroecologia, na agrofloresta e na permacultura. Um projeto de país realmente preocupado com desenvolvimento sustentável, que valorizasse as nossas maiores riquezas, o nosso conhecimento popular, e que pensasse na soberania alimentar do povo antes de recordes absurdos de safras de soja e o puro aumento do PIB. Que em vez de subsídios às tecnologias caras e poluentes das multinacionais do agronegócio, que geram dependência, nós tivéssemos incentivos às tecnologias nacionais e às soluções regionais baratas. Esse sim é um projeto de produção de comida de respeito, convenhamos. Esses modelos mais inteligentes, como a agroecologia, a agrofloresta e a permacultura, de novo, porque eles merecem, podem ser praticados em todas as escalas e tem muito o que somar, inclusive ao agronegócio. Não se trata de explodir tudo o que o agronegócio já produziu e começar do zero ou de forma primitiva, como o Kim fala. Se trata de aproveitar as tecnologias e somar a um pensamento mais sistêmico, que preze pelo bem-estar de camponeses e camponesas e o equilíbrio do meio ambiente. Um olhar com amor à natureza, com respeito à vida, que é muito maior que nós. E pelo amor, Kim, isso não é papo de esquerdista, comunista, petralha, hippie e magonheiro. Esse é o mínimo do bom senso. A conservação do meio ambiente, o direito a uma alimentação de qualidade para todos, deveria ser preocupação de qualquer pessoa no mundo. Seja de esquerda, direita, liberal ou conservador. Todo mundo está no mesmo barco. E ninguém quer um barco zoado, né, Quinzinha? Então, gente, se tu acha que é por aí mesmo, dá um joinha aqui, compartilha com os amigos e as amigas, toca o sininho para receber as nossas notificações e apoia o nosso canal com grana lá no Apoi-se. Que a gente depende de você para o nosso trabalho continuar rolando, né, e a gente continuar espalhando essas notícias boas por aí. Valeu!